Gosta de sexo agressivo, ri de fuder comigo É bolo na sua vara, enche minha bunda de tapa E babazi levei, babazi levei, eu comi, gostei? Vou comer outra vez, eu comi, gostei, vou comer outra vez É bolo na sua vara, enche minha bunda de tapa Vai foder gostoso hoje, pra amanhã você voltar Vai foder gostoso hoje, pra amanhã você voltar Eu comi, gostei, vou comer outra vez Ai caralho, assim É ele né, é ele né, o Guina Gosta de sexo agressivo, ri de fuder comigo Gosta de sexo agressivo, ri de fuder comigo É bolo na sua vara, enche minha bunda de tapa É bolo na sua vara, enche minha bunda de tapa E babazi levei, babazi levei, eu comi, gostei? Vou comer outra vez, eu comi, gostei? Vou comer outra vez É bolo na sua vara, enche minha bunda de tapa Vai foder gostoso hoje, pra amanhã você voltar Vai foder gostoso hoje, pra amanhã você voltar Eu comi, gostei, vou comer outra vez Ai caralho, assim O Guina 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 Obrigado.